Quase um mês depois de vencer o Sporting na Supertaça Portuguesa, o Futebol Clube do Porto foi até Belém para se estrear na edição 2014-2015 da Taça de Portugal. O adversário foi o Boa Hora, equipa líder da Zona Sul da 2ª Divisão. Num jogo em que o Porto se chegou com total favoritismo, foram precisos 3 minutos até Cuni Morales abrir as contas do encontro, rapidamente seguido por Ricardo Moreira, que num espaço de um minuto deram uma folga de 3 golos a maior para o Porto, que nunca mais deixou a liderança do duelo. O melhor que o Boa Hora conseguiu foi reduzir para 2 de desvantagens, já perto dos 7 minutos da 1ª parte, com o nome a destacar-se dos demais, o pivô Hugo Carvalho, que na 1ª parte foi o que mais incomodou o Porto ao apontar 5 golos. Ricardo Moreira e Cuni Morales foram as notas mais do Porto na 1ª parte, o cubano com 3 golos, o português com 4, reduziram os lisboetas a pequenas inspirações individuais, com os dragões a vencerem por 13-7 a 10 minutos do intervalo. Período em que Liubo Mirobradovich aproveitou para lançar os menos utilizados e também alguns estreantes, caso de Miguel Alves, ele que deu a sequência à boa exibição dos portistas e depois de uma entrada tímida, acabou por se estrear a marcar, já perto do descanso. Seguiu-lhe o espaço o jovem da equipa da casa, Miguel Barreiros, que entrou e conseguiu apontar 3 golos, alguns de belo efeito. No Interregno, os portistas venciam por 21-14, 7 golos de vantagem, e na 2ª metade ainda voltaram com mais vontade de resolver rapidamente a questão da eliminatória, porque desde o retamento até aos 8 minutos dobraram a diferença conseguindo um parcial de 7-0, muito por conta de Gilberto Duarte, que marcou 3 desses 7 tentos. Mais uma vez, Obradovich estreou outro jovem da equipa B, o guarda-redes Vasco Trindade, ele que acabou por encaixar 9 dos 10 golos sofridos pelo Porto desde o minuto 13 até ao final, sem nunca colocar em questão a vitória. Mas no último quarto de hora, os Dragões fizeram um parcial negativo de 12-9, ainda assim destaque para alguns golos bonitos de Mick Schubert, por exemplo, que abrilhantaram o encontro. Na hora do balanço final, vitória expressiva do Porto por 39-27, com Gilberto Duarte e Ricardo Moreira a serem os melhores marcadores com 5 golos cada. Assim, os Dragões deixaram pelo caminho o líder da 2ª Liga e seguem para os oitavos de final da taça.